Olá, tudo bem pessoal? Nessa aula a gente vai aprender como a gente usa a função substituir. Aqui eu tenho esses números e eu quero tirar desses números esse hífen aqui. Só que ao invés de eu abagando um por um, vamos usar a função substituir para o trabalho ficar mais eficiente. Bom, a função substituir tem três parâmetros. O primeiro é o texto que a gente quer. O segundo é o carácter que a gente quer substituir, no caso eu quero tirar o hífen aqui. E o terceiro parâmetro é o novo texto, que é o novo carácter que eu quero colocar, eu quero colocar espaço. Pronto, é isso aí para vocês darem a função substituir, é muito fácil. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários e obrigado por assistir o vídeo. Tchau. Tchau.